Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre os adiamentos anunciados ontem pela Microsoft do aguardado Starfield, jogo mais aguardado de todos os tempos da última semana, pelo menos para os fãs da Microsoft e também da Bethesda, a rainha das câmeras voadoras e também, é claro, do Redfall multiplayer incrível para 4 jogadores simultâneos que vai estar disponível no Game Pass, cheio de diversidade, do jeitinho que você que não é inscrito aqui do canal gosta. A ideia para fazer esse vídeo aqui veio porque eu anunciei o Xbox Series X que apareceu na Amazon, o link vai estar aí na descrição, assim como o PlayStation 5, fiz o anúncio lá no Twitter e o inscrito do canal falou assim, Baltar, ninguém vai comprar essa carroça do Xbox Series X, cara, porque a Microsoft adiou o incrível Starfield e ninguém mais quer saber da Microsoft, a Microsoft provavelmente vai falir aí em um aninho ou dois. E aí sim, eu tive a ideia de voltar aqui no canal depois de tanto tempo para fazer um videozinho para vocês e os vídeos vão ficar cada vez mais recorrentes a partir de hoje novamente. Então, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, ter a Biteshop se você for comprar um super PC para jogar os jogos incríveis do PCismo, baixar lá na Steam Verde de graça, Amazon vai ter o link aí do PlayStation 5 e também do Xbox Series X e também a GVG Mall para você fugir da craqueagem, tudo o que você comprar nos links aqui da descrição, você vai estar ajudando o canal. Além disso, me segue lá na trovo.live.loco.baltar para você acompanhar as lives do canal e também na twitch.tv.loco.baltar, as lives estão passando aqui no YouTube também, mas se você não for um vacilão, você vai ajudar o streamer lá nas outras plataformas. Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o adiamento do Starfield. Pessoal, a GVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá pessoal, já faz um tempo que a galera está falando bastante do Starfield e eu até agora não sei de que diabos se trata o Starfield. vai ser igual o Star Citizen, vai ser igual o Elite Force, vai ser um Skyrim no espaço, vai ser multiplayer, vai ser single player, vai ser câmera voadora, vai ter boneco. Eu não sei de que diabos se trata o Starfield até agora. Mas a galera está no hype do Starfield. Eu não estou no hype porque eu não confio na Bethesda, mãe dos jogos de câmera voadora que fica reciclando aí todos os seus jogos já há bastante tempo. E há muito tempo que a Bethesda não acerta a mão ali no lançamento desde 2011. Teve até o joguinho lá do bonequinho que dava os poderes e tal. Teve o GOT, né? Deathloop. Acho que ganhou o GOT, Deathloop, né? Nem sei, mas não lembro mais. Mas por quê? Porque o jogo era uma porcaria, eu nem fiz questão de jogar. Não joguei e não gostei. E se eu jogar vai ser pior. Então eu não confio na Bethesda, mas o Starfield era um projeto que prometia. Prometia. Parecia ali que elas queriam fazer algo grandioso, como foi o Oblivion, como foi o Myrond, como foi o próprio Skyrim. E a Microsoft anunciou que o jogo foi adiado. O pessoal estava falando nas lives de voltar ao Starfield, vai sair agora no final do ano. A Microsoft não vende Xbox e tal, quero comprar o meu Xbox para poder jogar o Starfield. Cara, calma, não vai sair, porra. Ah, mas vai sair porque eu vi lá no combo o Ariel, os caras fizeram um evento de 15 minutos, os caras falando sobre o espaço-tempo, da singularidade, não sei o que. Eu falei, cara, os caras não mostraram nem se a porra do jogo tem um boneco ou não, cara. Só mostraram um teaser ali, porra, na Unreal, que qualquer cara aí no YouTube faz aquela porra ali em 20 minutos. Então, não tinha nada de concreto do Starfield. E me parecia muito óbvio que a Microsoft ia adiar esta porra. E eu estou toda vez que vem alguém e fala, Baltar é o Starfield, Baltar tá no hype o Starfield. Cara, não vai sair agora, vai demorar sair essa porra. E por que os caras adiaram o jogo? Ah, porque o jogo vai sair, vai ser melhor, vai sair melhor, né? Pô, o jogo vai ser bom. O jogo bom e o jogo da Bethesda, na mesma frase, para mim são coisas inversamente proporcionais. Não tem como. Ah, vai sair sem bug? Também não tem como, né? O jogo da Bethesda sem bug também são duas coisas inversamente proporcionais. Não tem como. Por que que os caras adiaram o jogo? Na minha opinião é porque o jogo não tá pronto. Não tava pronto. Vai ver que os caras nem sabem ainda de que que é a porra do jogo, que nem a gente, que não tem a mínima ideia. O pessoal fica viajando. Caralho, vai ser o Skyrim no espaço, vai ser igual a Star Citizen. Vai ser um Star Citizen que você pode comprar, Ah, porque o Star Citizen você não sabe onde você compra. O Star Citizen é um jogo secreto. Você não consegue jogar o Star Citizen. Né? Então, ninguém sabe. Talvez vocês saibam, mas eu não sei do que que é o Starfield. Cara, me perdoem se eu não sou um gamer qualificado pra estar falando do Star Citizen aqui. Do Star Citizen não. Do Starfield. Me perdoem, porque eu não sei de que diabos se trata o Starfield. E eu não tô no hype no jogo, porque eu não confio mais na Bethesda. Por causa de tanta coisa ruim que eles têm lançado. E Fallout 4 pra mim foi uma merda. O Doom pra mim é uma merda. O Wolfenstein pra mim é uma merda. O Wolfen lacração. O Deathloop pra mim foi uma merda. Eu imagino o cara no espaço, com uma espada, fazendo poderzinho ali com a mão. E também cheio de lacração no espaço. Que é o que eu imagino hoje da Bethesda. Então, eu não esperava muita coisa. Não espero muita coisa do Starfield. Mas, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser. O jogo tá desenvolvendo desde 2015. Pode ser. Pode ser. Pode ser que eu esteja errado. E vem aí um grande jogo. E o Headfall é mais um multiplayer incrível pra 4 da Microsoft. Que a gente tem um monte aí. Jogo ruim. E é pra encher serviço do Game Pass. Cheio de diversidade. Boneco rosa. Mulheres lacradoras. Personagens não binários. Jogo pra encher serviço. Joguinho ali que você vai baixar. Ah, saiu aqui no Game Pass. Vou lá, baixo. Vejo. Depois que eu terminar um jogo incrível aqui que eu tô jogando. Horizon Forbidden West. Acho que é interminável. Que eu ainda não consegui terminar. Até porque a galera não curtiu. Então, não tô conseguindo jogar nas lives. Porque eu fico lá sozinho perguntando. Galera, tem alguém aí? O pessoal, eu tô aqui. Ah, tô aqui fazendo uma parada. Deixei a live aberta pra te ajudar. Então, a galera parece que não curtiu muito o Forbidden West. Mas, o Redfall, pra mim, é um joguinho de serviço da Microsoft. A Microsoft, ela não está se importando nem um pouco se vai sair jogo grande agora. Se vai sair só... Se em 2022 não vai ter jogo grande. Eles não estão nem aí, na minha opinião, desde que vocês paguem o serviço. Lançando o jogo agora ou não lançando, a Microsoft está o quê? Ganhando o mesmo. Todo mundo já tem ali o Game Pass. Todo mundo que tem o Xbox tem a porra do Game Pass. Então, pra eles adiar, o jogo não faz a menor diferença. Você vai vender o seu Xbox por causa disso e vai comprar um Playstation? Provavelmente não. A galera vai continuar ali com o Xbox esperando os grandes lançamentos. 2022, o pessoal está falando aí que vai ser um ano em branco pra Microsoft. Eu já venho criticando isso há muito tempo. A Microsoft, muita promessa, muita promessa, muita promessa. Quando sai um jogo indie, em câmera voadora. Ou então, o jogo sai ali e sai pro Playstation também. Como a Microsoft anunciou ali várias vezes o Psychonauts. E foi um jogo que saiu no Playstation. Tudo bem, no Xbox você não paga, é de graça. No PC também você não paga, é de graça. Porque ela baixa lá na Steam Verde. É ainda mais de graça que na Microsoft. Mas o jogo saiu pra Sony também. O The Medium, que nem é um jogo grande também. O The Medium é um jogo indie ali, não real. Um jogo muito limitado. Tem uma história maneira, mas é um jogo muito limitado. Que também saiu lá no Playstation. Então, a Microsoft ainda não deu o ar da graça na nova geração. Não acreditamos mais no conceito de gerações. Ah não, a Sony que falou. Acreditamos no conceito de gerações. A gente nem lançou porra nenhuma. Tem uma nova geração, tudo croix-gen. Então, a Microsoft tem lá o Avalid. Que a gente não sabe o que vai ser. Dos caras que fizeram Baldur. A gente espera muito. Mas aí a gente vê o outro jogo lá dos caras. Outer Worlds, Outer Wild, sei lá. Esses jogos do Alan Zoca aí. Que parecem também um Fallout. Porra, primeira pessoa. Câmera voadora clássica da Microsoft. Junto com a Bethesda. Que agora vai melhorar as suas câmeras voadoras. Então, o próprio Hellblade. O Senua Sacrifice. A gente só viu um teaser ali da Unreal. Que os caras do YouTube fazem. Deve ter pego um cara do YouTube. Porra, cara. Você fez esse trailer aqui. Esse teaser aqui. Sei lá. Do Metro. Faz um teaserzinho da gente. Do Senua Sacrifice aí. O cara vai lá e faz um teaserzinho. Quando sair a porra do jogo na Unreal. A gente não sabe o que vai dar. Que a Unreal é foda. Então, não sei. Não sei o que a Microsoft tem aí. Para apresentar de bom. Tem muita promessa. Mas a gente ainda não viu nada de concreto. E sinceramente. Eu acho que eles não estão ligando nem um pouco. Para esses adiamentos. Eu espero que o jogo venha decente. Lembrando que o Fallout, cara. O Fallout saiu. O boneco ficava com a arma em pé. Assim o tempo todo. Sem contar com os personagens que não tinham expressão. Para mim foi um lixo. Fallout 4 decepção completa. Os caras tiveram que fazer um mod no PC. Para o cara descer a arma. A arma ficava assim. E o cara botou o mod para a arma fazer assim. Caralho. Será que foi para isso que os caras adiaram o jogo? Para corrigir esses bugzinhos? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que os caras não sabem nem do que se trata ainda. O Starfield. Deve ter feito uma porra lá na Unreal. Um mundo aberto. Botou o boneco lá. E agora o que a gente faz? Botamos o boneco clássico aqui. Da Unreal. Eu nem sei se o jogo está sendo feito na Unreal. Mas vai ser câmera voadora da Bethesda. Aquela engine da Bethesda lá. Horrorosa. Teve um outro jogo. Que a Bethesda... Que era uma mistura também ali do Deathloop. Com o Dishonored e tal. Que me pareceu interessante. Até esqueci o nome da porra do jogo. De tão esquecíveis que são os jogos. Mas ele me pareceu interessante. E... Parece que era um jogo de campanha ali. Me lembrou bastante o Bioshock também. Já não lembro. Tem um vídeo aqui no canal. Se eu não vou achar. Porque vocês provavelmente também não. Não lembro. Se vocês lembrarem o nome. Bota aí nos comentários. Aquele ali é ok. Aquele ali é ok. Assim como o Dishonored tinha uma história. No jogo de campanha ali. Que era a maneira. O Deathloop eu não gostei. Porque essas porra procedural babaca. Que só porra. Não é possível. Que vocês ainda caem nessa merda. Ah não. Mas o jogo é incrível cara. Porra. Fica indo e voltando aqui. Aí você pode resolver as paradas. De uma forma diferente. E combos. E mata os inimigos de forma diferente. Cara. É incrível. Pra gente que é game. E gosta de fator replay. Porra. Vai fator replay na cara do caralho. Tem mais o que fazer não porra. Cheio de jogo aí pra tu jogar. Na Sony né. Não na Microsoft. Então pessoal. É. Porque. Cara. Eu espero que os caras tenham cancelado a porra do jogo. Pra trazer uma coisa decente. Eu espero que seja isso. Mas. Pra mim. Os caras fizeram. Claramente. Porque o jogo. Não estava pronto. Não estava pronto. Não mostraram absolutamente nada. Acho que não foi nem pra corrigir bug. Nem nada disso. Eu acho que os caras. Não sabem do que o jogo se trata. Que nem eu. Então. Deixa aí nos comentários. O que você acha desses incríveis adiamentos. Da Microsoft. Lembrando que a Sony também. Soltou. Forbidden West. De problema né. O jogo estava. O boneco. A Rossi. Parecia ali. O Negeba pedalando. Quando subia nas paradas. Tanto bug que tinha. A porra do jogo. Nas animações. E ainda está. Com vários bugs. Mas pelo menos o jogo saiu né. E. Cara. Pra mim. As duas empresas. Vem. Vem. Decepcionando aí. Em relação. Aos jogos. Eu esperava. Muito mais do Forbidden West. É um jogo que eu estou gostando. Mas a galera. Parece que não gostou tanto assim. A história do jogo é muito boa. Mas o jogo é praticamente igual. Ali ao. Horizon. Zero Dawn. Mudou muito pouco. Inclusive o jogo é mais bonito no PC. O Horizon Zero Dawn. É mais bonito no PC. Do que o. Forbidden West. No PS5. A Sony lançou o Gran Turismo ali. Cheio de. Porra de microtransação que o Nego ficou puto. Eu. Não consegui jogar o Gran Turismo ainda. Porque você tem que ficar conversando com o cara. Que claramente. Fica dando em cima de você. O tempo inteiro. E é foda. Né. Tu tá ali. Aí o cara fica mandando mensagem pra você. Gianluca. E aí cara. Quando você vai passar no meu café. Eu. Caralho filho. Eu só quero dirigir a porra do meu carro. E o cara fica te mandando mensagem ali. Claramente. Dando em cima de você. Tá uma foda. Tá uma foda. Jogar os games. Cara. Hoje em dia. Então pessoal. É. O que vocês acham aí. Desses agiamentos. Desse início de nova geração. É. Realmente tá complicado. É. A gente vê aí o. A própria. Konami. Né. O que tá fazendo com. Com. Com o e-futebol. Aí o jogo é até maneiro. Mas os caras tão. Ah. Pô. Calma que a gente vai soltar aqui. Season 1. Season 2. Caralho. Não muda nada. Cara. Season. Season o que vai. Vai melhorar a jogabilidade. Não. É. Novos desafios. Novos sei o que. Porra. Filho. Meu Deus do céu. Caralho. Como é que vocês ainda caem nessas merda. Cara. Não é possível. E a Bethesda aí. Vamos torcer. Pra que ela não traga mais um lixo. Igual foi o Wolf. Tem lacração. Igual foi o Doom. Pra mim. Que é uma merda. Igual. Desde o Doom 1. Fallout também. Que era uma merda. A mulher do cara chora. Rouba uma filha deles. Cara. Estupra a mulher do cara. Rouba. Mata a mulher do cara. Rouba a filha do cara. Não saiu uma lágrima do maluco. O maluco foi conversando lá. Como se falou. Roubaram a minha mulher. E agora. O que eu farei. Nossa. Vou atrás desses desgraçados. Caralho. Sensacional. O incrível RPG. Da Bethesda. Vamos torcer. Pra que o Starfield. Seja diferente. Que eu já vou avisando pra vocês. Não vai ser. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. E usa o link na descrição. Porra. Não vai ficar puto não. Hein cara. Caralho. É só a minha opinião. Se a tua opinião for diferente. Você pode dar ela. Bem longe daqui do meu canal. Um grande abraço. Até a próxima.